Yeah! Vídeo novo no canal! Nós voltamos a falar de moda, cara. Faz muito tempo que eu não falo de roupa. É verdade. Vamos falar de moda, vamos falar de peça masculina que as meninas amam. Bora, roda a vinheta e vamos falar de peça masculina. Mozões, seguinte. Toda mina acaba indo pra sessão masculina pra comprar uma peça masculina. Não me diga! Porque às vezes é mais legal, cara. Ou é o tamanho, ou é a estampa. Às vezes eu já entrei em sessão feminina pra comprar roupa, já fiz um vídeo disso. Mas hoje o foco é as peças masculinas que as minas curtem. Eu separei umas seis pras vocês. Eu tô muito gaga hoje, caramba. A primeira peça é aquele camisetão oversized. O que é isso? Camisetão grande mesmo, GG. Agora eu entendi! Eu, por exemplo, sou alto pra caramba, tenho 184, mas veja como essa camiseta fica grande em mim. Muitas vezes você vê alguma mina com esses camisetões, porque é confortável, fica estiloso pra caramba. Essa pegada mais tombóia, assim, essa pegada mais... A mina usa com shortinho, com qualquer coisa, fica o camisetão comprido. É compridão mesmo. Tá saindo. Aí, ó. Tá vendo? Não. Tem que ser assim, ó. Folgado e compridão, ó. Porque daí fica essa parada um pouco mais... Comprida. Tá bom. Basicamente, toda mina já usou um camisetão desse. Todo moleque já emprestou um camisetão desse pra alguma mina na vida, né? Segunda peça. Essas jaquetas são iradas. São as jaquetonas de time, de basquete ou de futebol americano. Ou de futebol mesmo, normal. Porque o que acontece? Essas jaquetonas são gigantes. Só que eu acho irado quando algumas minas pegam e usam. Porque fica muito estiloso. Fica grandão mesmo. Algumas minas falam... Ai, mas fica muito grande. Não fica, cara. Fica essa pegada feminina com o masculino. Eu adoro quando faz esse cross. Você pega, bota um jaquetão desse. Um shortinho curto. Uma saia. Qualquer coisa, cara. Vê se não fica irado. É verdade. É muito grande. E fica uma pegada muito esporte. Essa aqui é de futebol americano, de brechó. Dá um look muito da hora pras meninas pra sair da zona de conforto. Mete esse jaquetão que fica... Show. Terceira peça. Essa aqui, mano, é a mais comum. Se pá do que a camiseta, velho. A camisa xadrez, coringa, que todo mundo tem. Por quê? Não sei. Porque ela fica uma parada muito coringa mesmo. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Você usa em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Porque ela vai com tudo, entendeu? Essa aqui é gigante também. Acho que basicamente todas as peças são grandes. Fica aquela coisa meio... Torei aí. Muito festival. E você bota a camisola. Quê? E fica nesse estilo. Porque o que acontece? Às vezes você... Ah, mas eu não quero carregar. Você amarra ela na sua cintura. Porque a maioria da galera faz isso. Amarra na cintura. Vai pro rolê com ela na cintura. Aí depois, quando faz um frio, baba na câmera. E joga a camisa, cara. Então tem dois complementos aí. Você usar ela bem compridona, amarrada na cintura. E também por cima. Quarta peça também é uma das mais comuns e mais pedidas. A famosa jaqueta jeans. Meu Deus. Todo mundo tem. Mas as mais grandonas. E a geralmente do namorado de vocês. Ou da seção masculina. São as mais legais. Quer dizer, às vezes não. As de mulher são muito justinhas. Então, eu vejo muita mina usando da seção masculina. Porque ó. Isso aqui chama manga de morcego. Porque ela é uma manga comprida. Errou! Então, quando você usa um jaquetão desse. Veja como te dá até mais ombro. E você fica muito mais estiloso. Dá uma encorpada maior. Dá uma questão de relaxamento. Uma questão tipo assim. Ah, meu. Tô um pouco me fudendo, entendeu? Não vou ficar sendo mó patricinha. Dá um estilo gigantesco quando você usa uma peça dessa. Conselhão do tio. Toda mina devia ter um jaquetão grande. Jeans. Tem que ter, cara. A peça irada. Esse moletom aqui é o quinto item. Porque ele é a peça mais confortável de todas. Então, é um moletom que você vai ficar confortável. Você vai pra qualquer rolê. Muita mina usa isso com tênis. Fica irado com alguma calça mais curta, entendeu? Aham. Então, ó. Esse moletom aqui é da Adidas. Eu já postei ele pra vocês. Ele é o moletom mais confortável que existe. Sabia, não? Você quer aquele look confortável. Aquele look tranquilão. É esse moletom que você tem que usar, cara. Não adianta. Pra finalizar, a sexta peça. É a peça mais alessandro que existe no mundo. Que são as camisas estampadas. Que, inclusive, minhas ex-namoradas já usaram várias minhas já. Porque é muito foda. E você não encontra na sessão feminina camisa assim. Que é um pouco maior. Que tem um caimento. Tá ligado? É claro. Que a maioria, se vai ter alguma camisa, é uma camisa mais estruturada. Apertadinha de mulher. Então, essas aqui, ó. Perfeita pra praia. Pra rolê de verão. Sabe o que as minas fazem? Não sei. A mina amarra aqui, ó. Aquelas paradas que amarra. Sim. E usa com shortinhos jeans. Fala aí, não tô certo. Mais ou mesmo. E com a camisa estampada de brechó, fica mais irado ainda, mano. Mas é isso aí, cara. Eu separei essas peças aqui. Eu quero saber de vocês. Se quem é menina tem peças dessas. E quem é moleque, se já emprestou alguma peça pra alguma mina na vida. E qual foi. Vou começar a produzir mais conteúdo de moda, de beleza. E também uns papinhos. Vou tentar roteirizar certinho pra vocês. Deixem nas sugestões aí o que vocês querem ver de vídeo nesse canal. Beleza? Beleza. Se inscreve e dá o likezinho pro tio. Que vai ter que chegar a 100 mil inscritos nesse canal, cara. Vai ser lindo. O tio ama vocês e muito obrigado, véi. Tchau, tchau, tchau.